Os trabalhos já começaram e seguem até a sexta-feira. Mais de 6.500 imóveis serão inspecionados por cerca de 70 servidores da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. Essa é a primeira força-tarefa do ano de combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. Nessa semana, a gente vai concentrar as forças no Independência Mansões. Em todos aqueles outros bairros que têm a transmissão, a gente vai entrar com nossas equipes de bloqueio, fazendo o trabalho para interromper essa transmissão imediatamente. O bairro Independência Mansões foi o escolhido por ser o quarto no ranking dos que mais tiveram registros no ano passado em Aparecida. Foram 235. Em toda a cidade, o número passou dos 8 mil casos. Jardim Tiradentes, Colina Azul e Buriti Sereno estão no topo das ocorrências. Três mortes estão sendo investigadas. Para frear a proliferação do mosquito, a força-tarefa foi organizada. Na visita, os agentes fazem a inspeção no imóvel, coletam pneus e orientam os moradores sobre os cuidados de combate e prevenção ao mosquito. Locais com criadouros e focos são notificados e os moradores podem até receber multa. Estamos em conjunto nessa ação, atuando e notificando, dando um prazo de 24 horas a 5 dias para as pessoas tirarem todo o acúmulo de lixo que tem em casa e residências. Dona Marisa recebeu e gostou da visita dos agentes. Eu quero que todo mundo faça o mesmo. Abra os portões para o pessoal entrar, desinfetar, acabar, erradicar que esse mosquito está dentro. Principalmente agora nessa época de chuva. Nós precisamos muito, todo mundo, nos unirmos para darmos fim. Ou pelo menos, não deixar a nossa família sofrer do jeito que está sofrendo. Minha neta está aqui dentro, acabou de sair da Covid, pegou dengue. Minha filha, minha inquilina, todos nós estamos sofrendo com isso.